Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui em Canidé. Geralmente eu venho na semana. Mas eu não posso vir na semana. Vim agora sábado e domingo. Mas é muito mais pessoas, né? Não é tão vazio não. Bom dia, senhoras e senhores. Ah, Campau, né? Vai ser missa lá? Hum, beleza. Tá aí, ó. Vai ter todo o procedimento de segurança. Tem um rapaz aqui, gente boa. E fazer a temperatura aqui. Tudo dentro dos conformes aí. A menina legal. Vamos adentrar aqui o recinto pra igreja linda. Vários fiéis. Essas cadeiras eram aqui, ó. Aí recuaram pra ali, por medida de segurança. É isso aí. A igreja linda. Aqui, ó. Aqui tá lacrado. Não pode passar. Eu não sei se tá vendo isso, eu não sei. Eu vou ver ainda aqui. Você já conhece, já filmei uma vez, né? Vou ali nas lojinhas, viu? É isso aí. Vou dar aqui a oferenda. Valeu. Tchau. 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 Tchau.